Oi pessoal, tudo bem? Eu sei gente, eu sei que hoje já é sábado antes da páscoa, mas eu precisava dar essa diquinha pra vocês porque esse vídeo vai ao ar daqui a pouco, por volta das 2 da tarde e dá tempo ainda de vocês irem nas lojas comprar e quem já tiver em casa pode estar fazendo, quem já tiver o material em casa pode estar fazendo. Eu quero dar duas dicas pra vocês. A primeira dica é desses mini ovos, eu acho que vocês já viram, tá? Deixa eu abrir aqui, acho que eu consigo com uma mão só. Peraí. A minha primeira dica, gente, é esse kitzinho com 3 mini ovos, cada um sabor diferente, que eu fiz pra estar presenteando a minha comadre e olha só que legal. Eu fiz aqui, ó, é aniversário dela, então eu fiz um de coco, um todo de chocolate e um de limão porque ela adora limão. Coloquei uma colherzinha, a palhazinha no fundo, entre a palha e os ovos tem um plastiquinho, tá? Pra não ir direto. E aí eu coloquei nessa embalagem, essa daqui é PB18, eu acho que é sim, ou BP18, tá? Não tenho certeza. E aqui em cima depois eu vou estar colocando um laço pra estar deixando mais bonito, né? Pra ficar com cara de presente. A segunda dica que eu quero dar pra vocês hoje é pra criança. Peraí, deixa eu só abrir pra vocês. Eu tenho aqui, gente, um kit de mini confeiteiro. Eu coloquei um lacinho aqui em cima, tá? Pra ficar bonitinho. E olha só que legal. Eu coloquei duas casquinhas de ovos, coloquei cereal, balinha fine, paçoca, tá? E o recheio. Então a criança vai preencher as casquinhas primeiro com os recheios e depois vai estar decorando o próprio ovo. Olha que dica bacana, gente. Não precisa vir em brinquedo. Isso aqui já vai ser muito divertido. Eu acho que qualquer criança vai adorar. As minhas filhas adoraram a ideia. Eu ainda não dei o delas, mas elas adoraram a ideia. E eu coloquei assim. Vou mostrar um outro modelo pra vocês, que é o das minhas filhas. O das minhas filhas tá assim, embaladinho com plástico filme, porque a minha embalagem acabou. Aí eu parti uma embalagem no meio e fiz, porque eu não queria deixá-la sem esse kit aqui, que elas adoraram a ideia. Olha, eu coloquei aqui um adesivo. Feliz Páscoa, mini confeiteira. Botei o nomezinho da Laura. E o personagem que ela tá amando no momento, que é heróis de pijama. Aí tem a mesma coisa. Tem duas casquinhas de ovo. Tem aqui o recheio que eu fiz de brigadeiro, né, gente? Que é pra criança tradicional. Tem balinha fine, cereal e a paçoca. Eu peguei uma paçoca, coloquei no saquinho de sacolé, apertei pra ela ficar trituradinha assim e amarrei com um lacinho. Esse aqui dá pra ver melhor, ó. Esse kit aqui dá pra ver melhor, porque esse aqui tá molhado, a embalagem tá molhada e ficou ruimzinho de ver. A mesma coisa aí, só que aqui eu coloquei nos tubetes, olha que legal. Só a paçoquinha que eu coloquei depois, que eu acabei colocando no saquinho. Mas, ó, eu coloquei nos tubetes o brigadeiro. Eu coloquei o personagem que ela me pediu e elas amaram. Só que eu ainda não dei, né, gente? Porque a páscoa é só amanhã, então só amanhã que elas vão comer. Pessoal, essa é a minha dica rápida de páscoa, que é esse aqui com três ovos de sabores diferentes, que pode ser pra criança também, tá? Mas esse aqui, no caso, é pra um adulto. E o kitzinho mini confeiteiro, que eu tenho certeza que qualquer criança vai gostar de receber um kit desse. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, se não for inscrito. Se ainda não segue a gente no Instagram, arroba Mundo Doce da Mário. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!